Galera, o que foi esse penúltimo episódio da segunda temporada de House of the Dragon? Eu confesso aí pra vocês que eu tava até desanimado um pouco com a série depois dos episódios que vieram, hein, depois de Pouso às Gralhas. No entanto, esse episódio 7 foi fenomenal. E agora, galera, o oitavo e último episódio dessa season promete ser insano. No vídeo de hoje, eu vou analisar com vocês tudo o que sabemos sobre o final dessa segunda temporada da Casa do Dragão, do que foi mostrado e divulgado no trailer final desse episódio e de como deve ser a terceira temporada da série. Tá cheio de coisa mesmo. Então, eu já peço aí pra sentar o like embaixo do vídeo, pra conferir também a sua inscrição aqui no Vôo ao Dragão. E bem, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, hoje eu tenho uma novidade incrível pra vocês. Apresento o Propo Marvel Spray, edição limitada de House of the Dragon desenvolvida pela Apes Flora. Se ainda não conhece, esse é um spray de própolis perfeito pra aliviar as dores e combater inflamações na garganta. Pois além dele ter ação antisséptica, ele conta também com outras plantas na composição que tem uma ação anti-inflamatória poderosíssima, como Malva e Equalipto. E pra comemorar a segunda temporada de House of the Dragon, a Apes Flora lançou o Propo Marvel Spray em uma edição especial, limitada e incrível inspirada na série. O produto é tão poderoso e tem um sabor tão marcante que vocês vão sentir praticamente um Dracarys na sua garganta. Não dá pra ficar assim, né? Então assim que acabar o vídeo, clique no link na descrição e coloque o cupom VOODODRAGÃO30 exclusivo aqui pra vocês que assistem o canal. Esse cupom garante 30% de desconto na compra do Propo Marvel Spray. Corram lá e aproveitem porque vocês já sabem, né? A dança dos dragões já começou e o inverno também. E só pra lembrar vocês aí pessoal que eu não vou trazer infelizmente uma análise do episódio 7, mas eu gostaria de comentar com vocês o quanto esse episódio foi incrível. Eu confesso pra vocês que eu não gostei nada da cena dos fios boquinhos atrás do Adam aí no episódio 6, afinal galera, não existe nenhum precedente disso nos livros de um dragão e atrás do seu montador. É algo meio absurdo na minha visão e foi pra mim uma coisa meio preguiçosa da série, visto que em fogo e sangue as sementes é que vão atrás dos dragões, que estão além das montanhas dos vales de Dragonstone. No caso, nos livros a Rhaenyra convoca as sementes assim como ela fez no episódio 7. É lógico que o que aconteceu no episódio 7 não é igual aos livros também, mas pra mim não tem problema nenhum nisso. Não precisa pessoal ser fiel, mas precisa sim ser bem feito e aqui nesse último episódio exibido da série foi sim muito, mas muito bem feito. A gente tem inclusive a participação do Silver Dennis, que é um personagem que aparece também em fogo e sangue, que nos livros acaba morrendo ao tentar montar o Shipstealer e logo depois é morto e devorado pelo Cannibal. Aqui na série, galera, ele tenta montar o Vermitor, que é o dragão lendário do rei Jhaerys Targaryen, aquele que apareceu lá na piscina inicial da primeira temporada e esse dragão não era montado aí há mais de 30 anos. Ele acaba sendo domado em Tâmpulo Hug, o ferreiro, lá de Kingsland, assim como acontece na obra original. Em seguida, o Elf acaba encontrando aí de forma acidental a Asa Prata, que é uma dragão relativamente dócil e estava sem o montador desde a morte da rainha Lyshene, que era a esposa do Jhaerys. Esses dois dragões aí, galera, são os dragões mais poderosos vivos em House of the Dragon, ficando atrás apenas da Veigar. E só pra avisar vocês que a partir daqui, nesse momento no vídeo, vai ter spoiler do próximo episódio de House of the Dragon e também até da terceira temporada, porque eu vou especular bastante o que vai acontecer, beleza? A princípio, todos os dragões aí sem montadores estão domados. O C. Smoke pelo Adam Velaryon, o Vermitor pelo Hug e o Asa Prata pelo Elf. Todos esses dragões mencionados aí vivem lá em Dragonstone. Porém, lembrem-se, existe um dragão formidável no vale, de acordo com a própria Jeanne Arryn. Esse dragão, galera, é o Shipstealer, ou roubo-ovelha ou ladrão de ovelhas, como você prefere a tradução. Ele deve ser montado aí na série pela Rainha Targaryen, visto que nós vimos ela indo atrás das ossadas desse dragão que ela acaba encontrando lá no vale. Se vocês viram o meu vídeo sobre o Shipstealer, devem saber que, na realidade, quem monta esse dragão em fogo e sangue é uma menina chamada Nittles, que ao que parece, pessoal, foi cortada aí de House of the Dragon. A Rhaena deve se juntar, então, ao time de dragões e finalmente ser importante assim como ela queria ao lado da Rhaenyra. Existem alguns rumores, pessoal, mas isso são rumores apenas que isso vai gerar um grande conflito entre a Rhaenyra e a Rhaena, visto que a Rhaena vai estar desobedecendo as ordens da sua rainha. Porém, eu não vou entrar muito a fundo nisso porque não é o objetivo desse vídeo comentar rumores, mas sim comentar com vocês o que foi mostrado aí na série, nos teasers, com base com o que a gente tem nos livros, beleza? Algo bem interessante que eu achei legal e quero trazer aqui pra vocês é que eles comentam nesse último episódio que a Rhaena tentou montar o C.A. Smoke aos seus 14 anos de idade e acabou quase morrendo. Foi uma cena que provavelmente foi cortada da série. No promo do episódio final dessa season, nós temos também um pequeno take dela correndo pelo vale, mas é quase confirmado que sim, que ela deve montar o Shipstealer e esse dragão incrível deve aparecer também nesse último episódio. E galera, ele é um dragão muito, muito grande, quase do mesmo tamanho aí do Vermitor que tava sensacional nesse episódio 7. Além dele, nós vamos ter mais um dragão revelado nesse último episódio dessa temporada, a Tessalion, a Rainha Azul. E bem, eu tô mega ansioso pra ver ela. Ela foi mostrada rapidamente no trailer aí do episódio final, sobrevoando os exércitos verdes. Aliás, a Tessalion que parece tá belíssima, bem azulona mesmo, assim como eu pelo menos esperava e vi aí nas artes dela feita nos livros e na internet. E galera, é quase certo né, que se a gente vai ver a Tessalion, provavelmente a gente vai ver o Daeron Targaryen, que é o filme mais novo da Alicin com Viserys. Eu acho que seria quase um absurdo mostrar dragão e nós não vermos o seu montador. Afinal, vocês devem ter percebido que o Daeron foi citado diversas vezes nessa season, e os produtores de House of the Dragon sabem que a gente quer muito ver ele. Então, eu creio aqui que deve ser uma surpresa e um easter egg pro episódio final, finalmente o Daeron ser revelado. Se vocês não sabem, esses exércitos aí, só pra vocês entenderem, estão saindo de Old Town, que é a sede da casa Hightower, que fica do lado extremo do oeste de Westeros. E eles devem se juntar com algumas casas vassalas que estão apoiando os verdes e ir lá pra Porto Real. O problema aí, galera, pelo menos nos livros, é que no meio desse caminho, que é bem longo, existem várias casas que declararam apoio pra Rhaenyra. O que deve dificultar a chegada desses exércitos pra apoiar os verdes lá na capital. A Rhaenyra, por sua vez, galera, tá literalmente poderosíssima. Ela sabe agora que tá com a faca e o queijo na mão pra tomar a capital. E por isso, ela finalmente deve ir até Harry Hall visitar o Daemon junto com o Wolf e o Asa Prata, assim como é mostrado nesse trailer final. Afinal, o Daemon reuniu exércitos e ela agora tem dragões, mais do que nunca. E juntos, certamente, eles devem ser invencíveis e tomar a capital e o trono de ferro bem em breve. Quem acompanha aqui o Voa o Dragão e até mesmo leu os livros, sabe que esse é o próximo grande passo, a tomada de Porto Real. Os verdes, por sua vez, estão muito fracos. Sem o Aegon Sunfire e com a Tessarion lá do outro lado de Westeros, resta apenas a Vhagar pra defender eles. Enquanto a Rhaenyra, por sua vez, tem cinco dragões poderosíssimos. Inclusive, o Aemon, nesse promo final, chega a pedir ajuda pra Halena pra montar a Dreamfire pra lutar ao lado deles na guerra. E é lógico, né? Isso é um absurdo. Eu tenho quase certeza que isso não deve acontecer, assim como não acontece em Fogo e Sangue. A Dreamfire é sim um dragão super poderoso, ficando aí apenas atrás a Vhagar e sendo quase que equivalente ao Vermitor e a Zaprata. Porém, galera, a Halena não é uma lutadora e ela nem se propõe a isso. Eu mesmo não consigo imaginar a personagem nesse papel. Mas é lógico, no desespero, o Aemon Targaryen vai tentar usar ela na guerra. Existe aí um take nesse promo final do Aemon avistando uma cidade em chamas e eu creio, galera, uma suposição bem grande minha, que seja Dunksdale. Que é uma cidade que foi tomada pelo Criston Cole lá no episódio 4. Ela tá bem próxima de Dragonstone em Porto Real e provavelmente o Aemon deve passar por lá no caminho. Pra fazer o que, eu realmente não sei dizer e nem quero arriscar muito aqui com vocês, porque seria uma especulação muito grande. A ideia do Aemon é tomar Harrenhal e assim reunir as forças juntadas pelo Aemon a favor dos Verdes. Mas bem, vocês aí que acompanham o canal devem saber o que acontece quando o Aemon finalmente consegue chegar em Harrenhal. Quero que você comente aqui embaixo, beleza? E uma das coisas, galera, que muita pouca gente percebeu nessa promo é a volta do outro Hightower nesse último episódio. Ele aparece, pessoal, naquela cena onde tem um monte de gente brigando na lama e ele tá ali no meio. Percebam que ele tá numa paisagem meio tropical com alguns coqueiros, visto que, galera, ele tá nas cidades livres em busca do apoio da triarquia que é formada por três dessas cidades. Assim como o próprio Aemon havia mencionado no episódio 6. Afinal, os negros têm a grande frota velário, enquanto os verdes carecem de qualquer frota de navios relativamente forte. E isso é mega importante, visto que com uma frota de navios, eles poderiam furar o bloqueio do serpente marinha na goela e finalmente liberar o comércio aí em Porto Real. Que, como vocês viram nos últimos episódios, tá virada num caos. Sem alimentos, comida e mantimentos. Existe um take, inclusive, bem amplo, que mostra uma grande frota de navios em meio ao mar e é provavelmente a frota da triarquia indo em direção ao Westeros. É provável que os negros vão ficar sabendo de tudo isso de alguma forma e o Corys Velário deve reagir. Nós temos um momento onde nós vemos o Corys de Armadura navegando em um pequeno barco, provavelmente se locomovendo pro seu navio de guerra. Tudo isso, pessoal, deve dar origem à grande batalha da goela. E quando eu falo grande, é grande mesmo, galera. A Batalha de Polos das Grárias claramente vai parecer o Jardim de Infância perto do que vai ser a Batalha da Goela. Essa, pra vocês terem uma ideia, é a maior batalha marítima registrada em todo o universo Game of Thrones, desde a Conquista até os dias atuais das Crônicas de Gelo e Fogo. Ela contou com o maior número de navios lutando em alto mar e também o maior número de dragões lutando ao mesmo tempo. Lutam nessa batalha ninguém menos que o Jassaris com Vermatix, o Wolf com Asa Prata, o Hug com Vermitor, o Adam com C. Smoke e o Chip Shiller que deve ser montado aí pela arena, como acabei dizendo. Certamente, essa vai ser uma das maiores batalhas de todo o universo de Game of Thrones. Cinco dragões lutando junto, pra mim é algo que chega a ser inimaginável. Porém, é claro, eu peço pra vocês não se empolgarem tanto, visto que essa sequência dessa batalha só deve ser vista na temporada 3, beleza? Inclusive, os produtores revelaram lá no passado que quando eles diminuíram de 10 pra 8 episódios essa segunda temporada, eles jogaram 2 episódios dessa season pra terceira, sendo que uma grandiosa batalha também foi adiada. Dessa forma, pessoal, esse último episódio dessa segunda temporada deve ser um grande teaser, ou seja, uma grande preparação pros mega eventos grandiosos que a gente deve ver na terceira. De qualquer maneira, eu tô muito ansioso pra ver o que vai rolar nesse domingo. Se você curtiu esse vídeo, confere, pessoal, a história completa do Hug e Wolf pra descobrir o que eles vão aprontar com Vermitor e Asa Prata no futuro da série. Ou então, fica com a incrível e fantástica história do Carnival e do Chip Shiller. Por hoje era isso, galera. Valeu e fui!